Olá pessoal, meu nome é Mena Duvi, eu sou pianista e doutorando em música. E nessa aula eu vou mostrar um exercício que eu acho que todos os iniciantes de teclado e piano devem aprender. Eu mesmo passo esse exercício para todos os meus alunos. É basicamente tocar os pentacordes maiores de todas as tonalidades. Isso quer dizer usar os cinco dedos para tocar as cinco primeiras notas de todas as escalas maiores. Nessa aula eu vou mostrar esse exercício de todos os pentacordes, de todos os doze, fazendo com as duas mãos. Mas você pode estudar aos poucos, não tudo de uma vez, aprendendo um por um. E pode estudar mãos separadas se for melhor para você. Esse exercício é muito importante para você conhecer desde o início, começar a conhecer desde o início, todas as tonalidades. E já não ter problema com teclas pretas ou tonalidades mais distantes. Certo? Vamos lá. Então, um conceito importante que a gente precisa ter aqui. A gente vai contando em ordem as notas das escalas. Então, nos acordes, a gente tem a primeira nota da escala, a terceira nota da escala e a quinta nota da escala. Então, é a partir disso que a gente vai prosseguir para fazer o nosso exercício. A gente precisa adicionar aqui, nesse exercício, a segunda nota da escala e a quarta nota da escala. A segunda nota da escala, que no caso de Dó é essa daqui, ela fica um tom acima da primeira. É isso que você precisa guardar. Se fosse um semitom seria aqui, um passinho só, mas é um tom, então é um passo grande. Já a quarta nota da escala, que é essa daqui, ela fica um semitom acima da terceira nota. Então, a gente vai adicionar duas notas para cada um dos acordes que a gente já conhece, ou cada um dos acordes maiores que a gente já conhece. E, dessa forma, a gente vai montar todas as sequências com essas cinco primeiras notas de cada escala. Então, de Dó você já viu. E o exercício vai ficar assim. E você toca o acorde que você já conhece. Vamos para um outro acorde, só com teclas brancas também. Vamos pegar o Sol, você já vai entender porquê. O Sol também. Adiciona a segunda nota, um tom acima. Adiciona a quarta nota. Um semitom acima da terceira nota. Então, a gente vai ter Sotaque das brancas também. Nesse exercício aqui. Agora, o Fá. O Fá a gente vai pegar. Adiciona a segunda nota. E adiciona a quarta nota. Essa é uma tecla preta. Porque ela tem que ter um semitom acima da terceira. Então, o Fá vai ficar assim. Então, vimos agora as três tonalidades que os acordes maiores têm só teclas brancas. Agora, vamos ver esse mesmo exercício com os acordes que têm uma tecla preta no meio. Vamos começar pelo Ré. Aqui. A segunda nota. Um tom acima. A quarta nota. Aqui eu tenho a terceira. Um semitom acima. Percebe? Então, o exercício vai ficar. Só teclas brancas com essa preta aqui no meio. Quatro brancas e uma preta. O Lá vai ser a mesma coisa. Um tom acima. Um semitom acima da terceira. Igual ao Ré. E agora o Mi vai ser um pouco diferente. Tem o Mi aqui. A segunda nota vai ser uma tecla preta também. Se for a branca, vai ser só um semitom. Precisa de um tom inteiro. Já a quarta nota é uma branca, segundo os outros. Então, o Mi tem essas duas teclas pretas. Vamos agora para o grupo preta, branca, preta. Vamos começar por aqui. Olha. Um tom acima da primeira nota é essa aqui. Tecla preta. Um semitom acima da terceira nota é essa aqui. Então vai ficar. Quase tudo preta. Só a terceira nota que é branca. Lá bemol vai ser a mesma coisa. Segunda nota. Quarta nota. Um tom. Um semitom. Mesmo desenho. Percebe? Já o Mi bemol. A segunda nota é uma branca diferente ali. Então a gente vai ter duas brancas seguidas aqui. Já a quarta nota é preta. Semitom, né? Então. E por último, o quarto grupo. A gente vai começar com o Sol bemol. A segunda branca é preta. Está vendo? Tem que ser um tom. Aqui seria um semitom, aqui um tom. E a quarta nota é um semitom acima. Então, quase tudo preta. Com essa branca aqui. Vamos para o Si bemol. O Si bemol, ele mistura bastante. A gente tem um acorde aqui. E a segunda, aqui essa branca. Um tom acima, certo? E a quarta, uma preta. Um semitom acima. Então ele vai ficar. A primeira e a quarta são pretas. É o que você tem que lembrar. O resto é branca. O Si vai ser o contrário. Eu tenho o Si maior aqui. A segunda é preta. E a quarta é branca. O semitom tom e um semitom acima. Então, a primeira e a quarta vão ser branca. As outras vão ser pretas. Então, a gente passou agora por todos os pentacordes das tonalidades maiores. Que são essas cinco primeiras notas das escalas. E é por onde você vai começar a aprender a escala. Começar a aprender essas tonalidades. Vamos passar por todas elas de novo. Vamos lá. Teclas brancas. Acordes de teclas brancas. Dó. Todas as brancas aqui. Sol também. Todas as brancas. Fá. Parecido. Só que a quarta nota é preta. Segundo grupo. Ré e Lá são todas as brancas menos a do meio. Igualzinho aqui. O Mi, ele já tem uma preta mais. Que é essa daqui. Agora, preta, branca, preta. Começar aqui. Todas as pretas menos a do meio. É o contrário. Bemol. Lá é o mesmo desenho. Todas as pretas menos a do meio. O Mi bemol é um pouco diferente. Porque a segunda é branca também. E agora o último grupo. Que é mais diferente. Você vai ter que memorizar mesmo. Então aqui tem uma branca só. Que é a quarta. Aqui. Você vai ter. Si bemol. Você vai ter a primeira. E a quarta preta. E o resto branca. E no Si. A primeira e a quarta. Branca. O resto preta. Certo? Então esse exercício. Pratica ele. O máximo que eu conseguir. E logo. Todas essas tonalidades. E o começo de cada escala. Vão ser muito fáceis. E você vai aprender bastante rápido. Bons estudos. É isso aí pessoal. Espero que tenham gostado dessa aula. Se inscreva no canal. Para acompanhar mais aulas como essa. Ou os vídeos tocando. Que eu coloco nesse canal. Deixe seu comentário. Sua curtida. E até a próxima. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Obrigado.